Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí, eu acho que eu não vi nenhum vídeo ainda mostrando isso, é o seguinte, as armas que vão vir nessa atualização, a própria Z8 nem divulgou tanto, fez só um vídeo bem breve, das armas que iam chegar aí, e muita gente nem viu, eu vi sem querer isso aqui hoje, eu vi ontem na realidade, só que não deu tempo de fazer ontem, e eu tô trazendo hoje aí, nas buchas da atualização, já, a atualização vai ser agora 11 horas, e, ah, outra coisa que eu queria avisar, a atualização galera, vai chegar hoje, daqui a pouco, 11 horas da noite, dia 30 né, que é hoje, vai tá offline o Crossfire, pra chegar o Crossfire 2.0, o tempo estimado galera, é de 6 horas, o pessoal tava dizendo, ah, o Crossfire vai passar 8 horas off, ah, o Crossfire vai passar 3 dias off, isso é mentira galera, a galera nem sabe de porra nenhuma, nem procura nada, nenhuma informação, e vem contar mentira aí, vem espalhar bobagem aí, pro, pro pessoal aí, seguinte, entra 11 horas, provavelmente 5 da manhã já tá liberado, eu acredito que antes, porque a galera bota um tempo estimado, pra mais, pra justamente o pessoal não ficar perturbando, ah, cadê, atualização, não volta e tal, o Crossfire não volta, mas, tempo máximo, 5 da manhã, já tá liberado, a galera vai ficar aí, é, jogando outros jogos aí, esperar a atualização, a maioria, ou então vai dormir mais cedo, pra acordar na madrugão aí, pra já atualizar o 2.0 e, chegar junto aí, nesse jogo, que vai ser top, seguinte, é, a respeito dessa atualização, eu queria mais a falar, era das armas, vamos lá, vamos lá, vou mostrar aqui as armas, muita gente nem viu, pois é, vamos falar das armas aqui agora, eu particularmente, só tinha visto que ia chegar essa, essa M4, essa daqui, que é uma escopeta, essa daqui, que é a, a, a sniper, e essa MP5, só sabia dessas, mas não galera, tem muita arma chegando aí, nessa atualização, muita, e todas, vai chegar amanhã, essa M4A1 aqui, top, muito massa, o dobro de balas no paint, 180 balas no paint, é muita bala, eu vou mostrar até aqui, ó, ó, essa página aqui, eu nem tinha visto, eu tava procurando aqui, alguma novidade, alguma coisa aqui, e achei, a velocidade da bala, parece ser a mesma, ó, tempo de recarga, o mesmo, ela é um pouco mais rápida do que a M4 normal, só que ela tem o dobro de, de balas no paint, deixa eu mostrar agora, essa outra arma aqui, que essa eu achei a mais top, eu vou mostrar essas aqui agora não, essa daqui, ó, Knight SR-25 Ares, mira alternativa, eu fiquei, porra, que mira alternativa é essa? Cara, muito massa, olha aqui, como é que funciona a mira alternativa, a mira alternativa, essa é a mira normal, que a gente usa, e essa é a mira alternativa, ó, você consegue jogar, tipo, como se fosse Warface, esse tipo de jogos aí, ó, muito massa, e ela é bem rápida, parece que você tá jogando com um rifle aí, entendeu, ó, você sai rushando com ela ali, ó, com a mira mais próxima e mete bala, e ela mata com um tiro no peito, viu, tranquila, ela é bem tranquila. Deixa eu mostrar essa, ó, aqui é a outra mira dela, ah, mesma coisa, que bosta, hein, falei merda agora. Sim, seguinte, isso aí eu já mostrei, agora, eu vou mostrar pra vocês, essa daqui, ó, a MP5, deixa eu ver onde é que ela tá aqui, deixa eu fechar, isso aqui tá me atrapalhando, MP5, tá aqui, ó, essa MP5 aqui, MP5S Ares, cara, ela tem um poder bem, bem massa, cara, bem legal. Isso aqui, nem um MP5 tem, ó, como é que funciona. Quando você acerta o adversário, a MP5 normal, você acerta o adversário, só atira o dano. Já com a MP5S Ares, você acerta o adversário, o adversário fica tremendo, como se ele estivesse levando a bala, é mais real, entendeu? Ou seja, quando o cara tiver lá com uma AK-47, ou então tiver de sniper, e for tentar atirar em você, e você acertar nele, a mira do cara vai tremer. Vai ser muito mais difícil de acertar, olha a diferença, vai ser muito mais difícil do cara te acertar. Bem interessante essa habilidade aqui, vamos dizer assim. Outra coisa, deixa eu mostrar aqui, é essa daqui, ó, essa M37 Stakeout Ares, deixa eu mostrar ela aqui, é essa, aqui ela aqui, ó, bonitona ela, né? Ah, cara, é um escopeta normal, não, 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 nada de normal, olha a habilidade que ela tem aí. De longe, de longe, você consegue tirar dano, ó, de longe, ó, pum, ela não espalha muito. Quer dizer, ela até espalha, mas o poder dela de longa distância é muito alto. Diferente das escopetas normais que a gente tem que atirar, queimar roupa, bem perto do cara, tá vendo? Olha a distância que tá aí, pá, acerta o cara, ó, cara, muito massa, muito massa. Essas são as quatro habilidades, vamos dizer assim, as novas funções, como a Z8 tá chamando aí. Das armas que vão chegar na atualização, isso de quatro armas que vão chegar, ainda vão chegar. Essa daqui, G3A3, também é, é, munição dupla. A CRI Super V Ares, vai chegar essa outra escopeta aqui, munição extra também. Essa linda AK-47 aqui, só que ela, é, ela é K-Knife, sei lá, eu não gosto muito dessas K-Knife aqui. Ela tem dois pentes também, vai ser muito massa. E ela, foi aumentada a velocidade de carregamento dela, ou seja, ela é mais rápida do que a AK-47 normal pra recarregar. Essa aqui eu já falei, já falei dessa, já falei dessa. Esse machado aqui que tá muito massa, lindo, 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 lindo. E essa granada aqui que é bem estilosa, cara. Essa granada aqui, sim, vale a pena a gente tentar ganhar de MN e não ficar chateado, né? Ah, eu ganhei uma arma e foi a granada, mas essa granada aqui é estilosa, cara, bonitona. Claro que todo mundo prefere ganhar uma arma, né? Mas, melhor do que nada, uma granada. Isso tudo vai chegar amanhã. Essa arma aqui já é pra segunda atualização, dia 13 de julho. Segunda atualização chega duas semanas depois, dia 13 de junho. A skin dela tá bem da hora, como se fosse pichada, ó. Tá vendo, ó, o nome aqui, ó, Victor. É como se fosse pichada. Eu não sei se essa skin aqui vai sair com o nome de cada um personalizado. Eu não sei, ó, aqui pode ver que tem o nome Victor, ó. Não sei se vai sair o nome da galera aqui, eu não sei como é que é. Mas tá muito bonitona. Sheetec é Sheetec, não tem o que discutir, né? E tem mais três novidades aí, ó. Secretas, galera, pra segunda atualização. O que será que vai vir? Sei que a segunda atualização já começou muito boa. Já começou com Sheetec e já tá com moral. Pra mim, Sheetec é uma das melhores sniper. É, galera, era isso aí que eu queria trazer pra vocês. Atualização Crossfire 2.0. Todas as armas que vão chegar. Muitas armas, massa mesmo. Muito top as armas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com um amigo teu aí. Com certeza que você tá vendo esse vídeo, o Crossfire já deve tá entrando na manutenção. Marca um amigo teu aí. Vocês vão tá sem fazer nada mesmo. Vai ter Crossfire pra jogar. Vocês vão tá no Facebook de bobeira. Marca um amigo teu aí. Compartilha. Tu ajuda pra caramba a gente aí fazendo isso. Me segue aí nas redes sociais. Tem Instagram. Tem Twitter. Tem Facebook. Eu tô meio ausente do Facebook, galera. Porque eu tô com uns problemas pessoais aí. O meu filho fez uma cirurgia. Mas eu tô tentando trazer e voltar a trazer vídeo todo dia. E por isso eu não tô respondendo a galera sempre aí. Eu queria que vocês tentassem entender isso. E já mete o dedo nesse like aí. Tu que assistiu até agora. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença no canal. A galera que comparece todos os dias. Assiste todos os vídeos. Isso é muito gratificante. Queria agradecer a vocês aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Mete o dedo no like aí. Não passa batido não. Mete o dedo no like. Isso aí ajuda a gente pra caramba. Valeu, galera. Tamo junto. Fui. Fui. Fui.